Olá pessoal, hoje viemos fazer a Rota da Biodiversidade, que é a pequena Rota 1 de Lisboa, tem cerca de 14 quilómetros e passa por alguns pontos de interesse, como o Mostreiro de Jerónimos, o CCB, o Cais de Belém, que vamos passar ali pelo Mão de Lisboa, que é o Monsanto, e é um ótimo complemento entre a parte urbana e a parte natural da cidade. A entrada na igreja do Jerónimos é gratuita, na parte em que está, é mesmo do sol da igreja, onde está sepultado Luís de Camões e Vasco da Gama, o Descobridor e o Escritor, pela ordem inversa. Acho que nós saímos do CCB pela saída onde ninguém sai. Saída dos trabalhadores? Não faço ideia, saída dos transportes, qualquer coisa. O que é certo é que estamos no caminho e entre os espaços de lacer, o CCB tem uma exposição permanente de obras de arte pertencentes ao espólio de Berardo, que é um dos milionários que distribui arte pelo país. Estamos quase a chegar ao Resteu. Passagem rápida junto ao Resteu, a parte de cima. Eu nunca tinha visto a parte das piscinas, já vim aqui muitos de vezes. Não, não. É a primeira vez que estou a passar aqui a pé e já passei algumas vezes o carro. Acho que ficam lindas, assim, sem água. Sim. Esta podia bem ser a minha casa. Não, não, não. Era a minha. Eu oferecia o teu carro. Podia bem ser a minha casa. Eu oferecia o teu carro. Nós estamos, é no 15. Estamos no Monumento 16, que é esta Igreja da Memória. E vamos agora para o 15, que será... Para o 14. Estás no 15. 15. Não, estás no... Estás no 15. Tá, então estamos aqui. Vais para o 14. Vamos para o 14 e viemos do 16. Nós estamos a ir ao contrário. O 14 é o quê? Não diz. Mas, antes, o que interessa é que estamos no percurso certo. E esta é a Igreja da Memória. Ora, eu por esta perna aqui, não sei porquê está ali, eu me penso. E por estas duas indicações, eu diria que é para ali o caminho. Concordas? Sim, tu acertaste-me primeiro. Encontrámos mais um ponto de paragem. Aqui diz que há rolas. Isto está um bocado inclinado. Que é uma coisa normal. E há andorinhas. E há ali um... Alfa-robeira. E agora seguimos para cima, para... Estamos no Largo dos Marcos. Isto, pelos vistos, este Largo é um dos pontos de interesse. Mas, em verdade, deve ter sido o ponto menos interessante, por onde passamos até agora. Sinto que finalmente entrámos no Monsanto. Entramos. Já tenho árvores. E começámos logo assim. O Jardim dos Patos e das Tartarugas. Ficam na rota. Escola. Não há finalização. Este é um ótimo sítio para descansarem. Mas nós, como somos bons meninos... Vamos descansar. E temos alguém à nossa espera. Vamos seguir caminho. Está bem. Pode ser. Sempre a dar. São 14 quilómetros sem parar. Estamos no ponto sem número, porque está apagado. Doce. No ponto doce, está aqui. E aqui, supostamente, há a guarda-rios. Gurás, que eu nunca vi. E tenho o papiro, que são as plantas que estão ali no meio do Largo, que acabo de filmar. E a mozana mais fixe. Isto é uma árvore no meio do Jardim. E sabem de melhor, para que ninguém saiba, há ali uma caixa, que eu já fiz. Ah. Há ali uma caixa. Ah. Mas eu não vou dizer onde. É um periquito de colar. Eu não sabia que isto existia em Portugal. Não sei se isto é uma espécie daqui. E estamos no ponto 11. Estamos quase. Ainda não vimos o pombo de trocares, não vimos também o rato e também não vimos este vizinho. A parte mais agradável do percurso é chegar ao Monsanto e poder ouvir esta paz do cantar dos pássaros. E ainda não percebi porque é que hoje me estou a espumar todo pela boca. Presenciem o silencio conosco. Houve os espássaros. Portanto, nós não vimos os pássaros que estavam assinalados, exceto as rolas. Mas, de certeza, há muitos mais pássaros por aqui que nós não vamos ver. Além disso, não trouxe-se máquina de filmar para conseguir captar em Monsanto. Fiche. Portanto, há os gaios, os jarros dos campos, que são os verdes, e a palmeia... Como é? Como é? Parmélia verde. Não conheço. Estou a supássaros também. Parmélia verde. Portanto, uma parmélia verde. E um gaios e um jarros do campo. Olha lá. Só para ver se eu entendo. Tu estás no 8. Sim. O teu próximo é o 19. Que está a 300 metros. Sim. E o 17 estava a 1000. Porque o 19 não existe. Porque nós estamos a fazer o caminho ao contrário. Sim. Mas o 19 não existe. Isto está aqui alguma coisa errada, até porque foi pintado à mão. Pois, isto disse ao 7. Isto é aqui assim. Isto é o 9 e isto é o 7. P1. Percurso 1. Ah, ok. Certo. Está certo. Então temos que ir para o 7. Exato. Porque nós estamos a caminho do 7. Que pelos bichos está a 1000 e 50. Não. Nós estamos a fazer o percurso ao contrário. Portanto, estamos aí do 8. Não. Nós estamos aí por aqui. É certo? O 7 é o próximo. Sim. O 7 é para ali. Então nós trocámos-nos todos. Sim. Tu passaste do 10. Então onde é que nós nos perdemos? Nós então cruzámos o caminho a meio. Tu deves ter passado para ir daqui para aqui. Então bora. Vamos para o 7? Nós estamos a fazer ao contrário. Depois eu ia dizer que o percurso está um bocado mal marcado aqui. E... Descobrimos que estávamos a fazer a percurso ao contrário. E aí devemos ter trocado e cruzar dois caminhos. Espera lá. Deixa-me verificar no mapa. Porque realmente há aqui uma zona encolhida onde é possível que isso aconteça. Epá, mas... Não acredito. Mas ali... Só se foi aqui que nós cortámos mal. Pois. Não pode ser. Tu viste a placa? O 8 era para outro lado e o 9 era para aqui. Posso ver uma coisa ali só? Vamos lá. Nós tínhamos que acabar isto em horas. Nós tínhamos que acabar isto em horas. Isto está difícil. Nós perdemos-nos a alegores. Olha lá. Continua-se a ouvir os passos. E está a ficar de noite. É muito. Isso é um pouco tarde. Sim. Está frio. Devia ter trazido os outros ténis. Sim. A partir de nós cruzamos aqui mal os caminhos isto está um pouco mal sinalizado na parte de Monsanto. E... Vamos acelerar o passo. Muito. Eu devia ter trazido os outros ténis. O Adriano tomou banho outra vez. Quer dizer, já tomou três banhos. Já está. Só fiz uns 5 km. Portanto, devia-se aguentar. Mas eu fico sempre assim com qualquer coisa para fazer. Só por isso. A vista é fantástica. O percurso é extremamente extraordinário. Vamos entrar numa zona espetacular. A cena é. A sinalização... No Monsanto está... Está aqui. Faz uma coisa. Devia dar aos céus. Viste uma coisa onde? Aquela... É assim. É impressionante este caminho. E a coxa vai ameaçar. Mas a nível de sinalização... Começo a ficar preocupado. É melhor teres muito cuidado com o olho. Mas estamos a ir. Estamos a ir... No sentido certo. Acho que já estamos finalmente a chegar... A Universidade... A Universidade... A Medicina... Aqui... Veterinário... A Lisboa. Já estou a vê-lo. E o Andor Tozei deve estar a desesperar a nossa espera. Quem não estava? Quatro horas à espera? Quatro horas à espera de seca. Ou mais. Mas pelo menos estamos lá a chegar. Estou a ver sinais que será o sentido certo. Nós, a Algures, trocámos-nos entre o ponto 6 e o 7. Estás a buscar o 7 agora. Ali no ponto 8 nós fizemos qualquer coisa errada. Tu trocaste o 9 e foste para o 8. Mas a verdade é que a sinalização está péssima ali. E, aliás, assim como em todo o monte. Porque tem montes de caminhos. A sinalização não tem uma cadência certa. E nos cruzamentos de caminhos. Depois, como o caminho ao contrário do que deveria. Está sinalizado nos dois sentidos. Porque isto é uma pequena rota. Era suposto só estar sinalizado num. Não interessa. Como está sinalizado nos dois sentidos. É muito fácil andar-se dois passos em frente nesta zona. Ver-se uma das sinalizações. Mas, na verdade, corresponde ao sentido contrário. E... Ora, aqui não se percebe bem quais são os animais. Mas tem um... Funha de juncos. Isto parece ser um parvelho barabo. Coelho bravo. Que também não vimos. E perdiz. E nós estamos no ponto 7. Quase lá a chegar. Vamos agora para o ponto 6. E estamos na Universidade Técnica Lisboa. Ha! Anda cá que também fizeste um bocadinho de percurso. Fico passando a você. Nós apanhámos o teu Zé pelo caminho. Como estávamos a referir no vídeo. E ele agora não quer aparecer porque acha que só porque fez 200 metros tem muito barulho. que na verdade foram cerca de 2 km. Não deve aparecer. Traga-me comida. Água. E toalhas. Ele quer toalhas. Ah! O babu é um ótimo banco hoje. Ops! Não estou correndo. Um momento só para limpar a síntese quando suar e pá. Cansado. Sim. Perdemos-nos na parte final do percurso. Aliás, não nos perdemos. Nós sabíamos que íamos para o caminho errado. Mas como havia então sol maravilhoso a esta hora já. Sol da raio. E mais aviões no ar. E a verdade é que decidimos cortar caminho porque ainda por cima pronto. Está na hora de sentar. Digámos que íamos com material fotográfico a mais. Para passar nos bairros em que estávamos a passar ainda para mais esta hora. Cuidado com a sinalização. Com o baio. Pronto. Já passou a parte de mar. Atenção à sinalização. Andem para a frente. Se não virem nada, voltem atrás e tentem descobrir. Pelo menos uma delas... É muito perigo. Perdemos-nos no Monsanto. Perdemos-nos antes e... Ah! E duas ou três vezes que íamos perdendo. Sim. E depois desistimos dela porque realmente renovaram ali uma zona da ajuda e desapareceram os sinais todos. Com um jeitinho conseguíamos voltar lá, mas é um percurso mais aconselhado a quem conhece. Ou então guiem-se pelo rio e deixam para o rio que vão ter com o início do percurso. Exatamente. No Monsanto. Cuidado. Fizemos o quê? Uns 12 km porque cortámos um bocado. Estou cansado. Também eu. Se gostaram não se esqueçam de subscrever o meu canal. Deixem-lhe o vosso like e até à próxima. Tchau.